Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui me arrumar com vocês Estou gravando esse vídeo direto de 2018 e vocês estão me assistindo do futuro de 2019 Alguma dúvida que eu vou vir daquelas tias assim que faz piada aleatória, bem nada a ver? Gente, feliz 2019, feliz ano novo Eu já gravei um vídeo aqui falando pra vocês sobre algumas coisas, sobre conquistas e tudo mais Então vou deixar aqui nos créditos pra vocês assistirem Mas o vídeo de hoje é um arrume-se comigo para virar o 2018 pra 2019 Eu adoro fazer arrume-se comigo e eu sei que vocês amam também Então já deixa seu like aí pra mim que é super importante Não esquece também de se inscrever aqui no canal pra você me acompanhar muito, muito, muito bem de pertinho Nesse ano que tá chegando e vamos começar logo porque eu tô aqui improvisada Com uma luz um pouco improvisada porque já está escurecendo Então assim, vamos nos esforçar e vamos rezar pra tudo dar certo, que tudo vai dar certo E bora lá começar Já passei todas as coisas assim que eu normalmente falo pra vocês de fixar maquiagem Inclusive, esse produtinho aqui eu mostrei no meu vídeo de favoritos do ano Já comecei com ele e é o Cleanance Expert da Avene E agora eu vou passar esse primer aqui que eu também falei pra vocês que eu amei no vídeo de favoritos do ano E assim, hoje eu vou tacar a primer porque eu tô me arrumando agora e são, sei lá, 6 horas da tarde E o ano novo é meia-noite, não é mesmo? Então eu preciso que a maquiagem esteja maravilhosa até meia-noite E assim, eu não tenho muita inspiração Eu vou falar pra vocês meu vestido, caso vocês vão ter visto foto no Instagram Eu espero que se você não me segue no Instagram, você já siga Então ó, vou deixar aqui pra você me seguir Porque aí você acompanha minha vida em tempo real Lógico que aqui no YouTube também é em tempo real Mas assim, sempre tem um delay, né? De eu... editar o vídeo Inclusive, pausa, né? Não comentei o meu estado nesse momento Ó, isso aqui é a milera na praia Isso aqui é o que não deve fazer no verão, tá? Isso aqui também, porque eu tô manchada Eu não tô queimada, eu tô manchada Tudo bem, vou tentar resolver isso com base Eu acho que eu já passei primer, mas... Passando mil primers Eu não sei exatamente que maquiagem eu vou fazer Eu sei que eu quero usar glitter, sei que eu quero usar brilho e dourado Porque meu vestido é glitter, é dourado Então eu peguei esse negocinho aqui da Inglot Tem um tempo que eu não uso aqui, que eu adoro ele É o Sparking Dust Aí você pode colocar ele no corpo, no olho, em todos os lugares que você quiser Mas também peguei as minhas duas palhetinhas favoritas Peguei um iluminador, um delineador azul da NYX Então assim, eu queria fazer alguma coisa ou vermelha ou azul Mas eu ainda não me decidi, tô nessa indecisão Eu sei que eu quero fazer uma maquiagem dourada Porque no Natal, vocês viram o vlog aí que eu me arrependi Fiz uma maquiagem rosada Adoro, mas eu quero uma coisa mais dourada Vou passar agora a base Vou tentar passar essa aqui Porque como eu tô dizendo pra vocês, eu tô manchada E eu ainda não passei maquiagem desde que eu me manchei no rosto Então eu vou passar essa aqui, que é a All Nighter da Urban Decay Eu adoro ela E ela é um pouquinho mais escura Então eu acho que ela vai rolar Porque eu peguei aqui a da Fenty Beauty Mas ela é mais clara E aí eu vou pegar a esponjinha na Marissage Dando umas batidinhas aqui Só pra tirar essa marca da base Principalmente aqui embaixo do nariz, sabe? Sempre fica com muita barra de base E eu tinha pensado na minha cabeça assim Ai, vou fazer o olho primeiro pra ser diferentone 2019 Esqueci, passei a base, mas tudo bem Tô passando o meu duo de sobrancelhas da Candice Berenice E a meta de 2019 é encontrar algo de sobrancelha que eu gosto Eu já falei isso aqui pra vocês Mas é porque eu sou bem chata com produto de sobrancelha Eu não gosto de produto de sobrancelha em gel Então, por enquanto tá indo esse aqui Que eu adoro também, mas é só porque eu tô enjoada dele O primer de olhos que eu vou usar Eu vou usar esse aqui da paleta da Nino Nude Ele é como se fosse um corretivo E aí você pode usar também um corretivo assim cremosinho Na pálpebra Funciona muito e fixa muito a maquiagem E como eu tô precisando que fixe Esses produtos assim cremosos Eles ajudam mesmo a fixar ainda mais, sabe? Passo ele aqui na pálpebra toda E agora eu vou vir com um pincelzinho assim Desfumar E passar uma sombrinha clarinha Isso aqui é clássico de todas as minhas maquiagens, né? Acho que vocês já estão acostumados Eu vou fazer um côncavo quente Porque eu tô com vontade de fazer um côncavo quente Vou usar essa paletinha aqui da Huda Beauty E pegar esse tom aqui Que é o mais quente de todos Inclusive eu já fiz vídeo aqui com ele Mas eu vou pegar esse tom assim bem quentinho E vou marcar aqui o côncavo Estou achando que essa sombra está ficando um pouco chocolate demais Não era essa intenção, mas tudo bem Tá focando agora? Vou pegar essa outra paleta aqui da Naked E vou pegar uma sombra mais caramelo E aí agora eu vou fazer essa mesma mistura que eu fiz Louca de vários tons de marrom Desse lado aqui Passando uma sombra aqui iluminadora Embaixo da sobrancelha Que é essa aqui da Naked Ela chama Onze Vocês viram que eu fiz só uma transição louca de várias sombras? Mentira, ó Vou mostrar pra vocês os tons mais ou menos que eu fiz Eu usei essa aqui A minha intenção era que ela ficasse uma coisa assim mais quente Ficou quente, mas eu queria mais claro Mas tudo bem Aí eu usei essa e essa E aí tava vendo que não estava ficando de efeito Que eu gostaria tanto E usei essa paleta aqui da Naked E a Naked Heat E usei essa sombrinha aqui com essa daqui Vou pegar esse pincel aqui da Naked E vou dar uma avermelhadinha aqui no final do olho Vou pegar esse iluminador aqui da Inglot Que você pode usar em todos os lugares E ele não fica muito bom como iluminador de pele pra mim Porque fica muito... Fica muito escuro Fica muito marcado Então eu vou usar E eu sempre uso ele no olho Vou voltar com o primerzinho E aí você pode usar o primer Ou o corretivo de novo Vou passar aqui assim Só pra ajudar a fixar o brilho O glitter que eu vou jogar aqui depois E aí depois a gente faz essa transiçãozinha de novo, sabe? Pra não ficar uma coisa super marcada E aí com esse pincelzinho aqui Da própria paleta da Urban Decay Eu vou pegar um pouquinho de sombra E vou dando acabamentozinho aqui É a mesma coisa aqui do outro lado Só pra encorpar esse glitter na maquiagem Pra ela parecer que não foi... Não ficar com um marcadinho, sabe? Vou pegar essa ruda aqui E vou pegar uma sombrinha de iluminar Essa ruda é ótima, né? Eu tô ótima nesse vídeo Vou pegar com o dedinho mesmo Eu não vou pegar nem a paleta da ruda Eu vou pegar só essa paleta aqui da Naked E vou usar essas duas sombras mais quentes aqui assim, ó É a mesma misturinha que eu fiz no côncavo Eu tô fazendo aqui Eu estou sinceramente com medo de aplicar o negocinho azul Porque eu tô achando que assim tá bonito E eu tô com medo de aplicar o azul E dá caô Vou aplicar esse lápis aqui Que é o Highlight Sobrancelhas Eu aplico ele aqui na linha d'água Porque eu não aplico ele abaixo das sobrancelhas E vou pegar um pouquinho de sombra preta Pra aplicar aqui no cantinho externo Porque isso sempre abre o meu olhar Dá uma ajudadinha De delineador eu vou aplicar esse aqui da MAC Só rente aos cílios Vou até pegar o espelho aqui pra ficar mais perto E vou aplicar aqui bem rente aos cílios Eu não quero que ele fique aparente Eu só quero que ele tampe um pouquinho da máscara E dê um efeito assim Um pouquinho mais fechado no olho Sabe? Um pouco mais Olha as mergulhas todas aparecendo aqui Mas que fique um pouquinho mais fechado no olho Eu peguei aqui duas máscaras E eu tô tentando descobrir Qual é a que é a prova d'água E esta aqui é a prova d'água Eu acho que eu vou passar a prova d'água hoje Porque tá muito calor Eu vou passar essa aqui que é da Givenchy Pra dar riqueza pro ano de 2019 Eu vou pegar o corretivo da Natura Pra dar uma corrigida aqui nessa olheira E nessas coisas loucas que está de queimado E aí depois eu vou vir com o da MAC Pra iluminar E aí quando eu acho que não tá bom Eu volto a tacar mais produto Dou mais batidinhas Vou passar o pó da NYX aqui embaixo Do corretivo Vou pegar esse aqui da Chanel Que é pra dar riqueza também E aplicar aqui assim, ó Bem rapidão Porque ele adiciona um pouquinho de cor Eu vou aplicar esse iluminador aqui Que é da Benefit Chama High Beam E aí ele é o iluminador cremoso Então dura mais Aí eu vou aplicar ele E depois eu aplico o em pó por cima Vou dar uma leve contornada no rosto Com esse barra mamama aqui Bem leve mesmo Que eu não quero que fique nada marcado E vou pegar o blush Esse aqui da MAC Chama Gingerly E agora de iluminador Eu vou usar o meu queridinho do ano, gente Porque estou bem apaixonada por ele Que é o Soft and Gentle da MAC E vou usar aqui em cima Que a gente já aplicou E olha Muito brilhando Vamos enxergar de longe na areia Sim, eu estou indo pra praia Se você estiver no Rio de Janeiro Você vai enxergar o meu iluminador de longe, tá? Eu vou pegar esse corretivo aqui da MAC Que é um dos meus favoritos também de todos Que é o Prolongue Wear Vou pegar só um pouquinho no pincel E aí pra fazer essa transição aqui Transição Transição do blush Eu vou pegar esse pincel aqui Do pó E mais um pouquinho Do blush E finished Falta só o batom Mas é porque eu ainda realmente não sei qual batom eu vou aplicar E aí eu mostro aqui pra vocês É porque já está ficando bem escuro Eu estou preocupada com a luz aqui com vocês Mas a gente vai conversando E eu vou mostrando pra vocês as outras coisas do meu Arrume-se Comigo Ainda não acabou Escolhi o batom Eu vou passar esse aqui Que é o Hussam Head Da MAC E o vestido é da Dress 2 Ele é de tricôzinho assim E douradinho Tem um decote sutil Mas que eu gosto Não me atrapalha Porque não sou tão chegada sem o decote E aqui tem uma manga bem bonita E nos pés Eu estou colocando Havaianas Porque eu vou passar na praia E nada melhor do que Havaiana E essa aqui é especial de ano novo Super bonitinha Douradinha E a bolsinha que minha mãe trouxe pra mim Da Zara Que eu gostei pra vocês No vídeo de comprinhas também E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenham gostado de se arrumar aqui junto comigo 2019 já tá aí Vocês estão me assistindo em 2019 Então que esse ano seja de muita luz Muito amor Muita saúde Muita proteção E todas as coisas mais lindas E que a gente tem aqui Que a gente fique aqui bem juntinhos nesse ano Tá? Beijo E até lá